Eu fui criado com meu pai, tão carinhoso Eu tinha tudo, paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar, caí no mundo Me enganou o inimigo tão sagaz A minha parte da herança, peguei toda Meu pai me olhando tão tristonho a chorar Dizendo o meu filho amado vai embora E eu fico orando para um dia ele voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Não sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo, só queria o meu prazer E até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada já não tinha o que comer Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo, me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Pequei contra ti, não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho teu pai Perdoa-me Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou Me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Na casa do meu pai Eu sou feliz Hoje sou feliz